Aê, rapaziada! É, o velho tá aqui de volta, o primeiro vídeo pro YouTube pro ano 2024. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos que vamos, que esse ano aqui promete, né? O velho tá aqui pra falar coisa rapidinha sobre Dorival Júnior. Dorival Júnior aceitou o convite da CBF, que já era esperado, né? Porque todo treinador brasileiro, o sonho, independente se a CBF é um bagunço ou não, é dirigir a seleção do seu país. E o mais sonho ainda é conseguir chegar a disputar uma Copa do Mundo. É o que vai acontecer com Dorival Júnior. Porque a eliminatórias classifica seis direto e um na respessagem, então, com a eu e você jogando bola, consegue classificar nesse time muito ruim que tem no Sul-Americano, né? Tirando a Argentina e o Uruguai, o resto, pelo amor de Deus, sabe? Enfim, ele vai disputar uma Copa América e vai ficar dois anos e meio tranquilo. Porque a vida de treinador é assim mesmo, né? Se não dá certo em São Paulo, dá na pipa e assim vai. E a vida de treinador é assim. É diferente de vida de jogador, né? Jogador já é diferente do trato. Mas treinador também não é muito diferente, mas tem várias exceções. Dorival Júnior fez um bom trabalho no São Paulo. Que Deus abençoe e faça com que ele seja feliz na seleção brasileira. Resgate o futebol moderno, o futebol mais bacana que a seleção precisa. E faça com que o povo volte a gostar da seleção brasileira. Fechando o livro do Dorival Júnior, só temos que agradecer ele por tudo que ele é feito do São Paulo. As portas do São Paulo sempre vão estar abertas do Dorival Júnior. E por aí vai. E que Deus lhe abençoe. Fechou, fechou, não faça mais o Dorival. Vamos falar de novo técnicos do São Paulo, né? Foi falado com o vovô Joda lá, que nem sei falar o nome desse cara aí. Diz que ele negou. Bom, se ele negou, deve ter esse motivo dele, para mim, vai fazer o quê, né? Mas também, se isso for verdade, quando tiver uma oportunidade aqui em São Paulo, pode deixar que você não vai. A segunda opção seria Municir Ramalho. Mas Municir Ramalho, ele tem problema de saúde. Eu acredito que a família dele não vai deixar ele pegar um balão desse aí, né? Porque vai ter vários campeonatos, viagens e tudo. Eu acredito que não. Mas se for, é a melhor opção. Mas tem umas opções também aí que, na minha opinião, e gostaria que vocês comentassem embaixo também, algumas opções que, pelo amor de Deus, né? Não pode São Paulo estar lá. Na minha opinião, posso estar totalmente errado. Mas é a minha opinião, que seria Roger Machado. É um jogador que é um treinador que só dá o começo no time. Ele não consegue dar o acabamento no time. Isso aí já foi provado. Roger Machado não serve São Paulo, tá? Alberto Valentim. Também não é um bom técnico. E cuidado, hein? Ele tem uma fama, né? E duvido que o Júlio Casares contrata ele. Jorge Sampaoli. Nem cogite o nome desse cara. Não deu certo em nenhum lugar. Nem no Flamengo, em nenhum lugar, vai dar certo em São Paulo, né? A Dilson Batista e Celso Rutz já deram... Já passou o tempo. Ele não vai acrescentar nada no São Paulo Futebol Clube. Argel, Luxemburgo, também não. Vitor Pereira, também não. Pelo amor de Deus, o cara já aprontou. Cuca é um cara descartado. Não vai vir mesmo com esse problema que tem lá. Agora tem uns nomes aí que, pelo amor de Deus, o São Paulo não pode nem pegar uma caneta e marcar no papel pra chamar. Olha, Paulo Turra, não é técnico pra jogar no São Paulo. Treina no São Paulo. Isca doido, pelo amor de Deus. Nem no Primavera esse cara pode entrar no Primavera, né? Esse cara não pode. Maurício Barbieri, técnico de segunda linha. Não serve pra treinar o São Paulo. Pode esquecer. Tem oportunidade, o Bragantino não aproveitou. Mal. Marcelo Oliveira, técnico de segunda divisão. E acabou. É na minha opinião, né? Não vai inventar Elano, Jorginho, Geninho. Essas coisas que não adianta nada, né? Tem alguns técnicos. O Bruno Laje, tá? O Bruno Laje, o André Vilas Boas estão aí também. Enfim, São Paulo vai procurar uma opção. Ou seja, no Brasil ou fora. Na Argentina também tem várias. Tem o Crespo, tem um monte de coisa. Então, que Deus abençoe. O Casares que traga um bom técnico. Na minha opinião, esse daí que eu falei não serve o São Paulo, né? Vamos que vamos. Uma boa semana. E já, já volta o Papo Reto, dia 15 de janeiro. Campeonato da segunda divisão, dia 17. Primavera e Português Santista. E o São Paulo, dia 20. São Paulo e Santo André. Aí vai até dezembro, hein? Um abraço e muito obrigado por seguir o velho. Que Deus abençoe a todos.